Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, essa semana que é a semana do meio ambiente. A gente tem um convidado super especial aqui, a gente faz todas essas lives na segunda-feira aqui pelo Onsafari, mas hoje a gente tem o Matheus Couto que vai falar com a gente aqui. Ele que é do PENUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Deixa eu só esperar ver se o Matheus entra aqui e a gente já fala, só um minutinho. Vou chamar ele aqui só um minuto. Oi Matheus, tudo bem? Olá Mário, tudo bem, como vai? Tudo jóia, cara, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, você tá me escutando bem? Tá jóia, tô tudo jóia. Cara, super obrigado de participar com a gente aqui nessa semana super importante do meio ambiente. Exatamente, é um prazer, uma honra estar aqui falando com você e com todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigado Matheus. Então, vamos começar, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente falou semana passada, a gente tá, acho que todo mundo aí que mexe com o meio ambiente tentando fortalecer as relações aí e falar dessa semana tão especial pra todos nós. Então, Matheus, você podia se apresentar aqui pro pessoal do OnSafari e falar um pouco com o que você trabalha e a gente toca daí. Legal. Bem, meu nome então, como o Mário disse, é Matheus Couto, né? Eu sou, meu treinamento é engenharia florestal e desde a minha graduação eu tenho trabalhado com restauração florestal e fiz um mestrado nos Estados Unidos estudando ecologia florestal. Então, entendendo como que é esse mecanismo da floresta de se regenerar. Estudando a estrutura da floresta e a biodiversidade, a diversidade de espécies que aqui na floresta tropical do Brasil é gigantesca, assim, né? E estou, então, no PNUMA, né? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente desde 2017, como oficial de programa, de projetos, lidando principalmente com projetos de uso da terra e conservação da biodiversidade. Então, atualmente, nós temos um projeto grande sobre produção de commodities e impactos nas pessoas e no meio ambiente. Mário, eu queria falar, assim, um pouco a missão, né, do PNUMA, do meio ambiente. Claro, cara, fica à vontade. Depois eu acho que a gente deve ter bastante gente ouvindo aqui que foram convidados através do programa de vocês também. Talvez não sabem tanto sobre o OnSafari. Eu falo um pouco do OnSafari também, mas manda ver aí, cara. Vamos, fica à vontade. Legal, grato. Então, o PNUMA, ele tem três objetivos principais. O primeiro é monitorar as condições ambientais do mundo. Então, a gente publica, periodicamente, relatórios sobre como está o status dos ecossistemas e dos recursos hídricos, oceanos, então, da biodiversidade de forma geral. O segundo objetivo é informar as nações e aos povos as ameaças ao meio ambiente. E o terceiro é apresentar soluções e fazer recomendações para o desenvolvimento sustentável, principalmente na dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável. E por isso eu penso que esse tema de hoje, ecoturismo e conservação, é muito, assim, proveitoso porque a gente sabe que o ecoturismo é uma forma muito boa de trazer desenvolvimento que traga crescimento econômico e também a conservação da biodiversidade. Só mais uma coisa. Dentro do PNUMA, eu trabalho para o World Conservation Monitoring Center. É um centro para monitoramento da conservação ambiental, que tem a sede em Cambridge, na Inglaterra. E esse centro, ele foi criado para gerir alguns bancos de dados importantes para convenções ambientais. Então, essa é a introdução que eu queria fazer, Mário. Grato pela oportunidade. Não, muito legal. Aliás, você falou de Cambridge, aí dá até saudade. Eu morei muito tempo lá, na minha outra vida, que eu fui piloto de corrida antes de ser conservacionista e morava lá. Muito legal a coincidência. E, cara, então, só para explicar um pouquinho aqui do safari, para quem está aqui e não conhece muito bem, eu acho que o safari tem seis braços diferentes, mas acho que o que está mais em pauta aqui hoje é essa parte do ecoturismo, né? Que eu, como a gente conversou, eu não tenho nenhuma formação de biólogo, veterinário, cientista, nada disso, mas sempre gostei muito de conservação. E, por causa de muitas viagens que fiz no mundo, acabei fundando o On Safari com essa ideia de usar o ecoturismo como uma ferramenta de conservação. Acho que muita gente ganha com isso. O que eu acho legal do ecoturismo, não sei se você concorda, mas é que ele é bom para todo mundo. Acho que, hoje em dia, um projeto, para dar certo, tem que ser bom para o meio ambiente, para as pessoas, para os animais, para tudo, né? Eu acho que é difícil, hoje em dia, a gente fazer um negócio, ah, isso aqui é super legal para o panda, mas vai prejudicar as pessoas, por exemplo. Ou ao contrário. Então, o que eu acho legal do ecoturismo é isso, né? Que a gente agrega valor aos animais, né? Porque as pessoas vão lá para ver os animais, as propriedades se valorizam tendo o ecoturismo e gera emprego para a região, né? Que, normalmente, nessas áreas mais afastadas, não tem. Você tem experiência, Matheus, com essa parte de ecoturismo? Vocês estudam isso como um dos usos do solo, sei lá, da terra? É uma forma que vocês acham interessante, essa parte do ecoturismo? Olha, com certeza. Eu estava até vendo um relatório que foi publicado um pouco antes dessa situação da pandemia e indicando o ecoturismo como uma das principais atividades de vetor de desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, né? Então, esse relatório apontou que, assim, a projeção dos próximos 10 anos é que 10% dos empregos mundiais vão estar ligados ao turismo. E aí, as recomendações do PNUMA e como fazer esse turismo ser mais sustentável, ter menos impacto na diversidade. E a gente sabe que tem países que são muito eficientes nisso, assim, né? Estados Unidos, África do Sul, Coreia, tem ótimos exemplos que geram muito emprego, geram crescimento econômico e minimizam os impactos na biodiversidade, né? Na verdade, vira até um vetor de conservação, assim. Então, a gente... É interessante isso, né? Eu acho que a gente fala sempre que o ecoturismo é uma ferramenta de conservação, mas tem esse ponto que você levantou, né? Tem que ser feito de uma maneira responsável para ter certeza de que está ajudando e não está atrapalhando, né? Eu lembro que, na nossa conversa, a gente falou de alguns exemplos, né? Acho que, para quem está escutando aqui, para mim, pelo menos é impressionante esse dado de que tem mais gente que visita o Kruger Park, né? Lá na África do Sul para fazer ecoturismo. Ou seja, um parque na África do Sul, que eu nem sei qual é a proporção da África do Sul para o Brasil, mas deve ser do tamanho do estado de São Paulo e mais alguma coisa. E, pô, mais gente visita esse parque do que visita o Brasil para qualquer coisa, né? Então, é impressionante como o ecoturismo como uma ferramenta não só de conservação, mas de gerar riqueza para o país, né? Se a gente pensar os parques nacionais, e você deve estar mais por dentro do que eu sobre isso, mas no Brasil eu acho que são muito poucos. Tem alguns que são coordenados, como eu falo, operados lá pelo Grupo Cataratas, por exemplo, que é Fernando de Noronha, Tijuca, que eu acho, acredito eu, que são muito bem protegidos e geram recursos para a nação, vamos dizer assim. Agora, a maioria dos parques no Brasil acaba que é um custo para o Brasil, né? Isso precisa mudar, né? É. Olha, o Brasil é um país, assim, de dimensões realmente gigantescas, né? A gente tem atrações de visitação para a natureza enormes. Só de pensar assim, a gente fica muito focado olhando na costa do Brasil, né? Então, tem aqueles parques que ficam perto da praia e a maior parte do nosso turismo. E a gente tem um potencial inexplorado no interior que é, assim, fantástico, né? Acho que bonito, é um dos grandes exemplos de ecoturismo do Brasil que conseguiu desenvolver uma região, tem seus impactos e a sociedade vai buscando solucionar essas questões que aparecem e tem se tornado um exemplo, assim, incrível para muitas regiões. A gente até estava conversando, o Brasil tem a maior rede de áreas protegidas do mundo hoje. Então, a gente foi, assim, muito eficiente em criar áreas protegidas e agora a gente precisa fazer o papel de tornar essas áreas protegidas ter um manejo efetivo das áreas. E o turismo, ele entra, ele se encaixa nisso, né? Em tornar essas áreas protegidas sendo visitadas, gerando, assim, desenvolvimento para as regiões onde elas estão. E a gente tem um potencial muito grande mesmo, Mário. É, eu acho que a gente precisa fazer com que os nossos parques nacionais, que para nós ambientalistas é ótimo, podia ter quanto mais, melhor, mas a gente precisa fazer com que eles sejam no mínimo autossustentáveis, né? E hoje em dia, eu acho que o investimento nesse sentido é muito pouco, né? A maioria das pessoas no Brasil acho que não sabe se mandar apontar no mapa onde é que é o Pantanal, nem isso, sabe, né? Acho que falta essa educação, vamos dizer, e esse exposure, né? Das pessoas estarem expostas mais à natureza no Brasil, né? O brasileiro não sei, mas tem esse defeito de o cara que é numa praia pensa no Caribe, né? Quer fazer um safari, pensa na África, né? Possível que a gente tem tantas belezas, tanta coisa boa dentro do Brasil que poderiam ser melhor exploradas e ter a chance dos brasileiros conhecerem, né? Exatamente. Na nossa conversa anterior, a gente comentou de um estudo sobre o impacto das áreas protegidas, né? E esse estudo, ele falava assim que para cada um real investido em áreas protegidas, as áreas protegidas retornam para a sociedade em torno de 15 reais. Isso em serviços ecossistêmicos, tanto regulação dos recursos hídricos, sequestro de carbono, como também produção de bens, de pescados, de açaí e produtos agroextrativistas, assim. Mas realmente muitos desses serviços eles não são monetizados. Então quem mora perto das áreas protegidas às vezes não percebe essa riqueza que é a nossa biodiversidade. E a gente está nessa semana do meio ambiente, nesse dia do meio ambiente, justamente tentando informar mais a sociedade da importância da natureza e dos benefícios que a gente recebe da natureza, muitas vezes sem perceber. Eu estava vendo um artigo hoje sobre os benefícios para a saúde que a natureza oferece. Então, assim, muito importante a gente ter esses momentos de imersão, mesmo em ataques municipais, muito em São Paulo, Rio, perto dos grandes centros urbanos, a gente ter esses momentos de estar em contato com a natureza, descansar o olho de telas. A gente vive, sai do computador, vai para o telefone e tudo, e de repente a gente conseguir descansar o olho numa floresta, numa beleza natural. Os japoneses, principalmente, estão estudando que isso faz bem para a saúde, assim como praticar esportes, assim como ter uma alimentação saudável. Então, realmente, a gente, Penume, Onça a Paz, estamos juntos nessa empreitada de mostrar para a sociedade que é importante conhecer a natureza brasileira. Muito legal. Eu já li estudos também que falam isso, que mesmo para a criança, crescer num ambiente desse natural, com a natureza perto, faz super bem, diferente da maioria das pessoas que hoje em dia nascem e crescem e vivem em cidade. Eu posso falar por mim mesmo, eu estou quase ficando louco aqui dentro de casa, estou louco para ir para o Pantanal, acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem estar com um contato próximo, assim, com a natureza, e para mim faz muita falta. Eu imagino que para muita gente faz falta e para muita gente faria falta, só que a pessoa ainda não descobriu, ainda não teve esse contato e entendeu o que é realmente esse negócio de estar na natureza. Você costuma viajar bastante para lugares selvagens? Olha, eu sempre que possível, aqui em Brasília, a gente tem algumas unidades de conservação, algumas áreas protegidas, então eu gosto bastante. eu tenho um filho de oito anos que ele está se empolgando para ser fotógrafo de pássaro, então tem um parque aqui em Brasília que eu vou bastante com ele, ele deu uma máquina fotográfica para ele. E assim, uma coisa legal desse parque é que eles montaram um mural com as aves que tem no parque, é o Parque Olhos d'Água, para quem é de Brasília, estou falando assim, e aí a gente vai procurando completar todas aquelas espécies que estão no mural. Então a gente fica às vezes um tempão lá na beira do lado, tentando encontrar, acho que é muito bom, me faz sentir muito bem. Legal, você chega lá, já tem o challenge, são todos os pássaros para você conseguir procurar lá. A gente estava falando aqui desse negócio de gerar riqueza, eu lembrei de algumas coisas que, por exemplo, acho que é um fato bem interessante na Uganda, por exemplo, que a gente pensar, é um país lá no meio da África que não tem nada de muito diferente dos outros países da África em termos de vida selvagem, mas tem gorila. E graças ao turismo, estou chutando esse número agora, mas eu diria que 90%, sei lá, focado no gorila, o ecoturismo é o segundo maior renda do país, é graças ao ecoturismo, ou graças a uma espécie só. Se a gente imaginar o Brasil com mais fácil acesso, com muito mais bicho e tudo isso, tem um potencial enorme. O que você acha que falta para a gente conseguir explorar melhor essa parte de ecoturismo no Brasil? é falta infraestrutura, falta recurso? O que você acha que poderia ser feito para os nossos parques nacionais, ou as nossas reservas, a gente poder ter mais acesso a elas e elas passarem a ser uma fonte de renda para o país? Legal. Mário, eu tive uma professora de mestrado, que é a Amy Vedder, ela passou muito tempo em Uganda pesquisando gorilas, é um tema fascinante, é um dos meus livros, que passou décadas lá e desenvolvendo como conservar os gorilas e tendo a visitação como um vetor de ganho para a população local. Acho um ótimo exemplo. Agora, em relação à sua pergunta, o Brasil realmente tem um potencial gigantesco. Em termos de avistação de vida silvestre, eu acho que o Pantanal é um ótimo exemplo de avistar mamíferos, assim, é uma beleza gigantesca. Tem alguns amigos do ICMBio, que, para quem não sabe, a agência que cuida das áreas protegidas, eles desenvolveram uma ferramenta que, assim, você coloca ali, bom, uma área protegida está em tal lugar, tal município, e aí a ferramenta te aponta quais são os gargalhos para desenvolver uma atividade turística. Isso eu achei, assim, uma ferramenta muito interessante, porque, às vezes, o que falta é uma estrada de asfalto para melhorar o acesso, às vezes, é um aeroporto mais próximo para que tenha pessoas vindo de outras regiões vizindais. Então, assim, eu acho que, realmente, infraestrutura é um ponto que, para muitos desses lugares onde a gente tem a vida silvestre bastante disponível, é um gargalo, e aí a sociedade precisa se articular e se organizar para poder melhorar planos estratégicos, de repente, associações de turismo, fortalecer as associações que existem, mas também educação, a gente falar dos biomas brasileiros, falar da fauna brasileira, porque, muitas vezes, a gente fala, pergunta aí para estudantes do primário, ah, me fala três animais, ele vai falar, girafa, leão e a zebra. É, que não é nada daqui, então, assim, ainda a gente tem que valorizar a nossa fauna, né, e para que gere esse interesse de visitar os nossos ecossistemas. Matheus, mudando um pouquinho de assunto, o que você acha desse negócio de crédito de carbono? Era uma forma de você ganhar dinheiro da terra, vamos dizer, dos proprietários manterem a floresta de pé e ganhar recursos com isso, foi muito falado no passado, acabou que caiu um pouco, não sei se de moda é a palavra certa, mas o valor disso acabou que baixou bastante, pelo que eu tenho acompanhado, tem subido bastante de novo. Vocês enxergam isso como uma boa ferramenta de conservação, de proprietários venderem no mercado aí esse negócio de crédito de carbono? Sim. O Penuma, ele tem um braço, né, que é o ONU Red, o Red é o programa de redução de desmatamento e aí gerar créditos para pagamentos. Realmente, assim, talvez depois de 2012, 2013, gerou-se muito interesse, criou-se um movimento onde se esperava que, assim, fosse ser um mercado muito ativo, mas as convenções ali tem que se buscar um consenso entre as nações e o carbono de origem florestal não houve uma implementação, não foi consensuada a implementação. Então, a gente sabe no Brasil de alguns projetos de carbono de grande escala, eu mesmo trabalhei um pouco com o mercado de carbono e alguns projetos não conseguiram vender todos os créditos que geraram. Então, assim, foi um movimento que se criou e daí muita gente se decepcionou. Mas agora a gente está vendo que grandes empresas estão declarando aí o objetivo de ser neutro em carbono, né, a Apple, a Microsoft, a Delta Airlines, falando que querem chegar até 2030 uma pegada de carbono zero, ou seja, o balanço, assim, né, entre a emissão vai ser X, então ela vai buscar formas de reduzir a emissão e também de compensar. E a gente tem visto que as soluções baseadas em floresta estão crescendo o interesse novamente. Então, a gente tem uma esperança aí que isso vem se tornar realidade. O ano de 2020, ele é um grande ano para a natureza. ele tem duas, o que a gente fala assim, as COPs são as conferências entre as partes dessas duas convenções, que uma é de clima, outra de biodiversidade, são dois momentos muito importantes para se tomar decisões. E daí elas foram prorrogadas para ano que vem, mas a gente espera que, assim, esse interesse em reduzir a pegada de carbono do mundo, seja de governos como do setor privado, ele vem se tornar realidade, sim. É, e acho que isso é uma tendência que vem crescendo, né? Eu não sei explicar bem, talvez você saiba melhor do que eu, porque que deu essa caída, né? Que as pessoas pararam, não teve retorno nesse negócio de crédito de carbono, mas que eu tenho acompanhado ultimamente tem crescido bastante. Eu acho que, que nem você falou, o setor aéreo, a Delta, e acredito que outras vão seguir o caminho. Agora a gente não sabe com essa crise toda que deu, espero que não influencie negativamente tudo isso. Até o Onsafari se tornou carbono zero, que tem níveis, né? Tem nível 1, que são suas atividades, o nível 2, que as suas atividades e dos seus funcionários, e 3, que até os seus usuários, né? Então, no nosso caso, a gente neutralizou até os hóspedes, eu diria, os gastos, os efeitos de carbono que os hóspedes têm para chegar nas nossas bases e tudo isso. Mas eu acho que é uma tendência que está crescendo, não sei, me parece uma ferramenta super importante aí para a conservação, né? Porque se você tem uma terra, você precisa ter um jeito de conservar aquilo de pé e, vamos dizer, pagar por aquilo, não ser aquilo lá um prejuízo seu, né? que o mundo inteiro possa contribuir com isso, né? Exatamente. O que mais me anima nesse mercado de carbono é a fortalecer as ações de restauração de ecossistemas. Não sei como vocês estão fazendo no ONSafari, se vocês nessa oferta aos hóspedes assim estão fazendo plantios de árvore e outras formas, mas a ONU, a gente está concordando que essa década, começando em 2021, é a década da restauração. Então, a gente está mobilizando parceiros, influenciando os governos para que seja feita uma restauração de ecossistemas, tanto marinhos como terrestres, de grande escala. A gente tem já compromissos aí na escala de 300 milhões de hectares. E eu tenho participado de algumas discussões, a gente vê que não tem como fugir. o mercado de carbono, as compensações, elas são sim uma das formas de fazer isso virar realidade. Pô, que legal, né? E a gente vê essa nova geração, acho que muito mais, pelo menos que eu conheço, eu tenho convivido, mais comprometida que a gente, né? Do que a nossa geração, né? Acho que essa geração que está crescendo, o seu filho ainda é novo, mas acredito, pô, só do fato dele querer ir ver os passarinhos e os pássaros, tirar foto, tudo isso, já estão crescendo com uma consciência ambiental muito maior do que a gente, né? Acho que isso daí dá esperança para o futuro, né? Com certeza. É, eu tenho visto essa geração nova, assim, eles são muito engajados, né? Eles já conseguem se organizar, pelo menos eu fico olhando, assim, a minha geração ficou um pouco parada, assim, vejo algumas organizações de juventude muito ativas, assim, né? Uma que eu gosto muito de acompanhar é o Engaja Mundo, que consegue mobilizar pessoas no Brasil inteiro e endereçar questões de climas, de biodiversidade, então eles são parceiros fortes nossos, assim. Ô, Mário, deixa eu te fazer... Claro, só ia falar aqui uma frase que eu acho que é o do Obama que falou, né? que a gente é a geração que vai sofrer aí as consequências das mudanças climáticas e a primeira geração que vai sofrer essas consequências e a última que pode fazer alguma coisa a respeito. Forte a frase, né? Acho que, infelizmente, verdadeira, mas ainda bem que tem gente trabalhando, vocês aí do PNUMA com todos esses estudos, acho que são muito importantes. Mas fala aí, Matheus, você ia perguntar alguma coisa? É, nessa sua fala, eu vou fazer a pergunta daqui a pouquinho. Realmente, assim, a gente vê a Amazônia, Para quem trabalha na área ambiental conservacionista, é um ecossistema riquíssimo, assim, né? E a gente sabe que, assim, custa tão pouco para desmatar, mas custa muito para recuperar, né? a média aí é de 15 mil reais por hectare de recuperação. Então, assim, a gente hoje tem condições de fazer um planejamento para diminuir esses impactos negativos para que o custo de recuperação dos ecossistemas não fique todo para as próximas gerações, assim, né? Então, realmente, a gente tem essa responsabilidade, né? E fora todos os serviços ambientais que a gente comentou antes, né? O cara desmata, a gente está perdendo tudo isso, né? Também. Fora o custo de recuperar, todo o tempo que a gente ficou sem ganhar todos esses serviços ambientais, né? Verdade, com certeza. Ô, Mário, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, assim, eu fui lá, eu tive a oportunidade, de visitar alguns lugares da África, já fui no Kruger e achei muito interessante, assim, que, às vezes, em poucos dias a gente consegue ver muita fauna, né? E no Brasil, em muitos lugares, não é tão fácil, assim, né? Por ser uma floresta mais densa, naturalmente, é um pouco mais difícil, assim. E eu achei muito interessante essa proposta do On Safari de possibilitar as pessoas que estão visitando ter esse contato com esse felino incrível que é a onça, assim, né? Eu queria, se você falasse pra gente, assim, pras pessoas que não conhecem o On Safari, como é que se torna a realidade, assim, né? Conseguir fazer as pessoas ver uma onça de muito perto, assim. Então, eu acho que alguns pontos, né? Eu concordo com você, acho que se você for na Amazônia, por exemplo, que, no fim das contas, é o nosso bioma famoso, né? Que qualquer um, qualquer estrangeiro, você falar do Brasil, o cara pensa na Amazônia. Na Amazônia, eu acho que já é mais difícil essa parte de ecoturismo, de realmente avistar a fauna, né? A gente sabe que tem muito mais bicho lá do que em qualquer lugar, mas pra ver é difícil. Então, o motivo que a gente começou o On Safari pelo Pantanal é que o Pantanal é essa região mais aberta, né? um alagado, vamos dizer, o maior pântano do mundo, sei lá, a maior planície alagada do mundo. Pra quem não sabe, cabe a Áustria, a Suíça e a Bélgica dentro e ainda sobra espaço. Então, é um negócio gigante e aberto que facilita ver os animais. Essa história de onça, eu visitei o Pantanal 10, 11 anos atrás, antes de fundar o On Safari e no Refúgio Ecológico Caimã, que é onde a gente começou o nosso projeto On Safari, a gente via vários bichos, né? Você ia lá, você vê antas, você vê tamanduá, vê macaco, vê jacaré, até mandapará, ararazú, todos esses bichos, o que é fantástico como um safari na África. Lógico que com animais diferentes, mas nem melhor nem pior, são os animais que a gente tem aqui, mas era muito difícil de ver a onça, né? E no fim das contas, eu acho que o que atrai para o ecoturismo são esses grandes felinos, os grandes predadores. Por exemplo, a pessoa vai para a África, pô, é para ver o leão, né? Tudo bem, o cara vai chegar lá, vai ver uma zebra, é legal pra caramba, vai ver um impala, vai ver não sei o que, super legal, mas o motivo do cara sair do Brasil, da Europa, seja lá de onde for, para ir para a África, porque ele quer ver o leão, o leopardo, os bichos grandes. Então, o que a gente chegou à conclusão é que faltava isso no Brasil, né? Você conseguia ver em lugares super preservados como o Pantanal ou a Caimã, por exemplo, todos os bichos, a maioria dos bichos, mas o grande predador não dava para ver. E foi daí que surgiu a ideia do on safari de fazer com que esses bichos pudessem ser vistos. e isso, como a gente fez isso? A gente fez um processo que a gente chama de habituação. A gente não inventou esse processo, foi isso que foi feito na África há uns 40 anos atrás. Isso não envolve domesticar, não envolve dar comida nem nada. Simplesmente você escolhe, no nosso caso, duas ou três onças pintadas fêmeas e a gente começou a seguir elas por muito tempo, por anos. E a gente seguia, às vezes, quando ela estava no mato, ela via que a gente estava lá, mas a gente parava, respeitava, sempre tinha um lugar, uma rota de fuga, vamos dizer, a gente chegava com o carro por aqui, mas aqui era a mata, então ela sempre quando se sentisse desconfortável podia entrar no mato, se levantasse, olhasse para a gente, a gente parava o carro de longe, cada vez chegando um pouco mais perto, até que um dia elas entenderam que esse cara ou esse carro com gente dentro me segue todo dia, mas não me faz mal, não representa nenhum perigo. então pararam de fugir e agindo naturalmente como se o carro nem estivesse lá. E o legal disso é que a gente habitua, que a gente chama, então faz as onças pararem de perceber o nosso carro como algo que representa perigo com algumas onças. e aí os filhotes já nascem tendo o mesmo comportamento da mãe, então se a mãe ensina para eles que aquele carro lá não tem perigo, o filhote já nasce habituado, que a gente fala. Então foi uma coisa que funcionou super bem lá na Caimã, a gente quando começou tinha, sei lá, cinco ou seis avistamentos de onça por ano lá na Caimã de uma onça meio que passando correndo e a gente identificou isso como uma coisa essencial para o ecoturismo funcionar. E foi crescendo, crescendo, o ano passado quando a gente completou oito anos a gente teve mais de novecentos avistamentos e 98% dos hóspedes viram pelo menos uma onça na natureza lá que visitaram a gente. Então foi um negócio que funcionou super bem que a gente estava falando aqui no começo isso daí faz com que aumente o ecoturismo, a hospedagem e tudo isso e crie vários empregos. Então as pessoas locais passam a ser um aliado na conservação. Nossa, que incrível, eu estou com vontade de conhecer lá. A gente vai combinar. E o legal que isso a gente pode expandir, a gente começou no Pantanal fazendo isso na Caimã com oça-pintada onde a gente já está no Refúgio da Ilha que é um outro lodge lá no Pantanal onde a gente expandiu para o Cerrado na pousada trijunção só que lá com o lobo-guará que é outra espécie icônica que é legal de ver e tem funcionado super bem. Então eu realmente acredito muito no ecoturismo como forma de conservação não só pelo ecoturismo levar as pessoas gerar renda e tudo isso mas é uma forma de educar também. As pessoas que vão lá passam a gostar disso de querer acompanhar e se engajar de alguma forma com essa sei lá com a onça no caso ou com o Pantanal ou com o Cerrado ou seja lá onde a gente está fazendo essas coisas. Eu tenho certeza que é uma assim é muito educativo para todos que visitam lá. E vocês colocam os transmissores nas onças ou como é que funciona assim? Elas não A gente tem a gente já identificou nesses quase nove anos mais de 150 onças diferentes. A gente as pintas das onças são como a nossa impressão digital cada uma é de um jeito a gente consegue identificar as onças dessa forma e eu diria que a todo tempo a gente tem entre três e cinco onças com o colar com o rádio colar mas isso não por causa do ecoturismo mas sim para estudar a dispersão área de vida e tudo isso então a grande maioria nunca nunca teve colado Matheus deixa eu falar aqui acho que tem algumas perguntas aqui eu acho que aqui é sobre o crédito de carbono se eu não me engano a Clau está perguntando aqui se após tanto tempo você acha que em algum momento esse negócio de crédito de carbono perdeu credibilidade você percebeu inseguranças para esse tipo de investimento você sabe alguma coisa disso? Olha o crédito de carbono ele teve o mecanismo de desenvolvimento limpo que é o MDL e teve uma vertente que era voluntária então tiveram algumas certificações ou verificações e cada uma delas tem suas vantagens e facilidades o o mecanismo limpo ele acabou não reconhecendo o o desmata o assim a geração de créditos com redução de desmatamento então ficou muito assim na indústria energia limpa indústria de celulose conseguiu também eu vejo que assim ano que vem a gente vai discutir na COP como vai ser implementada as metas nacionais e existe um movimento muito forte para que o setor privado também apresente metas então a gente está vendo que assim o que os países estão apresentando ainda não é suficiente para a gente manter a mudança climática dentro de um intervalo de confiança que seja mais saudável ou seja menos de um grau e meio de mudança então eu vejo que é um mecanismo fundamental gerar os créditos de carbono ou ter outras formas que se incentive a redução de emissões às vezes não é um crédito às vezes pode ser um imposto ou um incentivo para indústrias que tenham uma energia mais limpa assim então isso está aberto mas eu vejo que vem voltado em a evidência assim não tem muito para onde fugir a gente está vendo isso se tornar uma realidade na maioria dos países principalmente puxado pelos países desenvolvidos mas a gente sabe que tem momentos diferentes de implementação legal eu estava falando semana passada com o pessoal que faz esse negócio de certificação de carbono tudo me falaram que agora tem está começando um negócio de crédito de biodiversidade também você já ouviu falar nisso? olha eu ouvi falar bem por cima assim de crédito de biodiversidade eu sei eu estudei nos Estados Unidos tem algumas formas de fazer os conservationism os mecanismos de mercado que geram conservação assim mas os créditos de biodiversidade ele é um pouco diferente tem uma dificuldade inerente do carbono porque assim uma tonelada de carbono no mundo inteiro é uma tonelada de carbono o que é um crédito de biodiversidade os cientistas que a gente debate às vezes não conseguem nem concordar em qual é o melhor indicador de biodiversidade então é números de espécies ameaçadas espécies ameaçadas que você conseguiu retirar da lista de ameaça ou é proteger os habitats que tem uma diversidade maior e aí você consegue proteger um número maior de espécies então eu acho que metodologicamente ainda tem bastante a discutir de créditos de biodiversidade mas a gente já sabe que tem alguns países que avançaram bastante em mecanismos específicos assim então aí nos Estados Unidos por exemplo tem aquele Endangered Pixies é um mecanismo para proteger espécies ameaçadas então vamos dizer assim vai se construir uma rodovia num lugar e ali foi detectado que existe um casal de de onças vamos dizer então quando se vai construir aquela rodovia você procura outros lugares que tenham um casal de onças e aí você transforma aquilo ali numa reserva privada uma reserva pública e aí você faz uma compensação assim para se tornar neutro essa é a lógica desse mecanismo que existe nos Estados Unidos aqui no Brasil ainda não conheço se existe ainda não existe um mecanismo parecido acho que é uma coisa bem nova mas o interessante é que estão se criando novas formas de preservar de agregar valor eu acho que a boa notícia é essa que não sei quanto tempo vai levar mas enfim cada vez vamos ter mais formas de de quem preserva ser remunerado por isso quem tem terra por isso eu estou o motivo que eu estou falando bastante disso o Onsafari tem um braço uma frente nova que tem só um ano de idade em que a gente se propôs a preservar florestas áreas conservadas então no ano passado com com a ajuda de grandes doadores a gente conseguiu comprar um pedaço de terra no arco de desmatamento no sul do Pará para proteger essa terra essa terra vai ser destinada apenas à conservação mas legal todos esses mecanismos que eu acho que tendo essas formas de você conseguir talvez não ganhar dinheiro da terra mas o suficiente para manter a terra preservada e a segurança e tudo isso tenha mais gente que possa fazer isso acho que é bem interessante a gente a gente organizou ano passado um workshop onde empresas do setor privado se reuniram para debater justamente isso como é que se mede a biodiversidade ou a pegada de biodiversidade de cada de cada setor então a mineração tem lá sua pegada o setor de florestas setor de agricultura então tinham empresas do Brasil da Europa instituições de pesquisa da África tentando debater então é um debate que é bastante atual ainda não existe uma forma onde houve um consenso vamos medir assim mas eu vejo que com certeza nos próximos cinco anos isso se tornará uma realidade inclusive instituições do setor financeiro debatendo isso aí eu acho que esse é um muito legal ver o setor financeiro de olho nisso também para entender qual que é a exposição em relação à biodiversidade na verdade a biodiversidade ela ela é assim eu estava lendo um artigo que ele fala assim no setor financeiro a gente faz diversidade coloca os investimentos em diferentes lugares para diminuir o risco e a biodiversidade é justamente a natureza se tornando mais resiliente então por ter um grande número de espécies um grande número de plantas e animais e fungos e bactérias essa é a forma com que os ecossistemas se tornam mais resilientes eles conseguem responder aos impactos e conseguir voltar no equilíbrio normal então eu achei uma definição de biodiversidade muito interessante assim bem apropriada para o setor financeiro muito boa mesmo espero que cada vez mais os setores financeiros se envolvam nisso que eu acho que a chance disso crescer acho que são grandes tem algumas perguntas aqui uma bem interessante a Mário Vanderlei perguntou se a gente sabe se é verdade que a Jaguar Kars contribui financeiramente para a preservação da espécie então para quem não sabe Jaguar é onça pintada em inglês está perguntando que se a Jaguar contribui financeiramente para a preservação da espécie eu posso responder essa pergunta o Onsafari em si tem o apoio da Jaguar Land Rover que é o grupo Jaguar Land Rover a gente tem o apoio da Jaguar Land Rover do Brasil então os nossos carros lá na Caimã no Pantanal são fornecidos por eles então acho que está aí um exemplo de empresa que contribui com o meio ambiente e consegue ajudar aí tem uma pergunta que eu acho talvez você possa responder eu não sei se você sabe a Dani Domingues está perguntando se algum tipo de relatório tipo GRI que utilizem como fonte confiável de informação de empresas que realmente se importam com índices sustentáveis você sabe se tem esse esse tipo eu eu não sei o GRI é um deles na realidade europeia foi desenvolvido um relatório que chama Biodiversity Protocol então é um protocolo para as empresas medirem o impacto na biodiversidade e elas estão reportando em relação a esse protocolo mas fora da Europa ainda não existe esse consenso aqui no Brasil tem uma certificação no sul que assim procurou estruturar a exposição das empresas em relação à biodiversidade aos serviços ecossistêmicos então o impacto hídrico também e daí chega investimento de florestas para restauração de matas ciliares carbono e biodiversidade eu vou lembrar daqui a pouco o nome deles mas é um ótimo exemplo também a gente tem algumas empresas grandes do Brasil que adotaram essa certificação e acho que é um bom exemplo legal então a gente recebeu uma pergunta do Bruno aqui antes até de começar a live ele mandou uma pergunta para a gente quando a gente anunciou o que ia fazer a pergunta dele é se agrofloresta é necessário você sabe explicar isso? o que é uma agrofloresta e enfim acho que para a maioria das pessoas aqui é um conceito meio novo sim com certeza eu sou assim apaixonado por agrofloresta também a gente está vendo assim o debate da assim os desafios em relação a mudanças climáticas e biodiversidade eles são muito interligados então às vezes tem uma solução para a biodiversidade que é também para o clima e aí é um ótimo ganha-ganha e a ONU tem chamado isso de soluções baseadas na natureza então é uma solução que consegue ter benefícios para os dois para as duas dimensões e a agrofloresta ela é uma das grandes soluções baseadas na natureza que é quando você consegue fazer uma floresta ser produtiva no sentido de produtos florestais e agrícolas ao mesmo tempo na mesma área aqui no Brasil a gente tem pesquisas já há muito tempo então assim as agroflorestas elas são usadas para a restauração de ecossistemas também então você chega numa área no começo a ciência assim a gente fazia muito só o plantio de mudas florestais e esperava aquelas mudas crescerem para virar uma floresta o conceito de agrofloresta você utiliza espécies agrícolas então principalmente milho mandioca mamão frutíferas para que você use aquele processo de construir uma floresta com espécies que geram bens alimentos retorno econômico para o produtor existem agroflorestas destinadas assim mais vamos dizer modeladas para pequenos produtores como também para grandes produtores um grande exemplo é a fazenda da toca em São Paulo da família Diniz que eles fizeram do Pedro Paulo Diniz que fizeram agroflorestas lindíssimas em grande escala e assim como ele tem alguns outros exemplos que também fazem isso na Bahia no Pará a cultura do cacau a produção de chocolate é naturalmente uma agrofloresta assim então assim a gente tem bons exemplos no mundo e eu vejo que esse é um campo que também é bastante promissor e espero que cresça bastante nos próximos anos muito legal obrigado Matheus e que mais cara tem alguma coisa que vocês estão focando algum estudo que vocês estão focando mais hoje em dia que você acha que é interessante aqui para as pessoas saberem em termos de conservação que vai ser o futuro alguma coisa nesse sentido olha a gente entende que esse ano ele é o super ano da natureza acho que por consequência do covid ficou para ano que vem mas a gente quer envolver a sociedade no debate da natureza então a gente quer que a natureza seja uma realidade mais próxima de toda a sociedade então fazer com que as pessoas visitem as áreas protegidas estejam mais perto das dos parques municipais ou se tiver quem puder visitar parques no Brasil e fora visitem também pensar assim existe uma estratégia muito grande olhando para os sistemas alimentares pelos alimentos é uma forma muito clara que a gente entende a nossa dependência da natureza muitos alimentos que a gente come dependem de polinização depende de chuva nem tudo é produzido em ambientes irrigados e mesmo a água de irrigação depende da natureza então esse os sistemas alimentares ele é um campo também que está crescendo bastante assim cientificamente e a gente tem um grupo discutindo como tornar os sistemas alimentares mais sustentáveis e além disso como eu falei a década da restauração a gente tem está criando assim um movimento para que muitos países se engajem e a gente tenha metas ambiciosas de restauração ali na África não sei se você já ouviu falar tem um movimento muito grande de construir o Greenbelt o cinturão verde ao sul do Sahara então é provavelmente um dos projetos de restauração mais ambiciosos que a gente vai ver e a gente está ajudando assim apoiando para a implementação então eu diria que esses são os campos que a gente que tem ganhado evidência no penúmero bom muito legal acho que tem uma pergunta aqui que tem bastante a ver com o nosso papo aqui infelizmente a gente tem mais sete minutos aqui que o Instagram corta a gente aqui mas a pergunta é se é possível associar agrofloresta com a conservação de grandes grandes carnívoros e sistemas agropastoristas o que você pensa sobre isso acho que você sabe alguma coisa de conservação de agrofloresta e grandes carnívoros esse tipo de sistema agropastorista pastor sim porque com as agroflorestas você torna a paisagem mais permeável ou seja os grandes carnívoros eles conseguem atravessar melhor a paisagem então você usa mosaicos assim então não necessariamente você precisa ter uma paisagem só com agrofloresta mas tem alguns fragmentos florestais e você vai criando conectividade e agrofloresta é um ótimo exemplo para isso eu conheço no Brasil um caso ali no pontal do Paranapanema do IP tem um grande pesquisador de onça que é o Laurico ele foi meu orientador de mestrado também e ali você consegue ver como ações de conectividade na paisagem então usando restauração florestal mas também usando sistemas agroflorestais para benefício da população de onças que tem no pontal então já tem evidências científicas nesse sentido eu acho que é muito legal quando a gente pode associar a produção sustentável com a conservação eu acho que é um pouco do que a gente tenta mostrar lá na Caimã onde tem criação de bovinos mas ao mesmo tempo tem conservação tem ciência e tentando integrar tudo porque eu acho que não dá para tudo ser uma reserva ambiental o país inteiro pelo outro lado precisa tomar cuidado do jeito que é feito a produção de comida e tudo isso então é legal quando a gente consegue integrar isso mas super obrigado Matheus primeiro eu queria te agradecer aqui eu particularmente aprendi muito acho que foi muito legal esse papo com você queria reforçar o convite aqui de você vir visitar a gente aqui levar teu filho para tirar foto dos pássaros e tomar aqui de onça com a gente lá no Pantanal algum dia quando melhorar essa situação toda mas dizer que o Onsafari está à disposição aí da Nações Unidas o que a gente puder ajudar na divulgação nos trabalhos de vocês a gente está junto aí para tentar um futuro melhor para todo mundo legal Marcos foi um prazer falar com você também aprendi bastante com o Onsafari foi uma honra aqui estar falando com vocês e todos que estão nos ouvindo eu quero dar dois lembretes nessa semana do meio ambiente a gente tem alguns eventos então para quem está nos assistindo olhem lá na nossa descrição do Instagram nós temos o link a nossa página apresentando os eventos mas amanhã às quatro horas a gente tem um debate sobre conexões entre a natureza e a humanidade a gente está fazendo uma parceria com o Museu do Amanhã com um evento no dia quatro às dezesseis horas com o Sebastião Salgado o fotógrafo aí que todos conhecem a Rosisca Darcy e no dia cinco a gente tem um bate-papo musical com o Lenine então vai ser vai tocar algumas músicas e a gente vai falar de conservação também muito legal eu sei que vocês do PNU tem várias ações essa semana inclusive com a SOS Pantanal tem várias coisas acontecendo essa semana a gente vai tentar colocar aqui no nosso Instagram anunciando tudo tenho certeza que vocês também e quem puder acompanhar acho que é uma semana muito importante para todo mundo que gosta de natureza então beleza Matheus super obrigado vamos manter no contato obrigado a todo mundo que assistiu aqui e a gente se vê em breve eu espero tá bom? legal um grande abraço aí até mais pessoal obrigado um abraço valeu Matheus tchau 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 tchau